Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.Capital e Oral Sem Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver. Sem possibilidade de ressarcimento, Casa de Saúde busca recursos para cobrir déficit de 300 mil reais por mês. Criminosos são presos pela Polícia Rodoviária Federal com armas de pesado calibre em Santa Maria. Sede do Serviço Família Acolhedora é inaugurado aqui na cidade. E veja também, câmeras de segurança registram o momento em que jovem é executado com mais de 10 tiros em Santa Maria. E ainda... Que tal libertar um poema? No mês das crianças, uma intervenção cultural está incentivando a literatura em vários locais aqui da cidade. Já, já eu te conto qual é. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim. Há oito anos, transformando sonhos em sorrisos. Mesmo com a diversidade de brinquedos tecnológicos que chamam a atenção da criançada, artesãos e empresários de Santa Maria têm apostado na simplicidade dos brinquedos de madeira para incentivar a imaginação dos pequenos. Bonecas cada vez mais reais, carros de controle remoto, barbies com muitos acessórios, videogames de última geração. A lista dos brinquedos mais populares inclui esses e muitos outros itens tecnológicos que encantam as crianças. Mas no contrafluxo da aceleração da tecnologia, artesãos como o Davi Tato, de 69 anos, tem se dedicado a incentivar a imaginação dos pequenos com brinquedos de madeira. Há mais de 20 anos, ele produz caminhões, carretas, colheitadeiras e até aviões em madeira reciclável. Comecei a trabalhar aqui em Santa Maria há 27 anos atrás, né? Daí eu senti a necessidade de aparecer esse tipo de brinquedos. É, eu gosto, né? Me ilugiam bastante. Daí comento, né? Que brincavam também, da forma que faziam os brinquedos, né? De caminhões a colheitadeiras, os brinquedos de madeira produzidos pelo Davi com a ajuda da Jurema são muito duradouros. Aqui, um dos aviões tem mais de 20 anos. Ele foi o primeiro a ser produzido e ainda hoje guarda boas memórias. A aeronave foi produzida para uma atividade escolar do filho de Davi e Jurema. Os filhos Tiago e Maurício cresceram em meio à produção dos itens de madeira. E aos domingos, a família costumava passear pelo bairro Nossa Senhora das Dores com os pequenos na carroceria dos caminhões. Hoje, é a neta Antonella, de 7 anos, que brinca com os artesanatos. Além disso, os brinquedos já ajudaram crianças a escolherem a profissão para o futuro. E o Davi começou a fazer os caminhõezinhos e aí fazia para um, né? E o outro também queria um igual. Então, assim, começou. Aí foi, quem sabe o pai só faz tal coisa, né? Eu quero tal outro brinquedo. Aí fazia, né? Os primeiros exemplares eram eles que estreavam, né? Logo que ele começou a fazer os aviões, chegou esse casal com o menino e se interessou pelo avião. Daí, adquiriu o avião e depois de muito tempo, os pais desse menino passaram lá e agradeceram por ele ter incentivado, né? Assim como o Davi Jurema, o empresário Anorival Nunes Jr. também trabalha com brinquedos em madeira. Inspirado pela filha, a pequena Beatriz, ele começou a comercializar os itens de forma online em fevereiro de 2019. Hoje, tem uma loja física que reúne passatempos lúdicos que incentivam o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. E não são apenas os pequenos que se divertem no local. Avós e pais também costumam se encantar com os brinquedos que remetem à infância e despertam um sentimento de nostalgia. E com essa matéria que abriu o JRE de hoje, a gente deseja um feliz dia das crianças para todas as crianças. E nós mudamos agora de assunto porque um homem de 33 anos, nascido em Santa Rosa, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal após ser flagrado transportando cerca de 33 mil dólares sem comprovação de origem, escondidos em um ônibus. A ação aconteceu na tarde de ontem, na BR-290, em Rosário do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, policiais abordaram o ônibus que transitava na 290, fazendo a linha Quaraí-Santa Maria. Ao vistoriar o interior do coletivo, a equipe policial encontrou alguns pacotes contendo mais de 30 mil dólares. A quantia, equivalente a quase 175 mil reais, e era transportada pelo suspeito, que ao perceber a abordagem, escondeu os dólares entre as poltronas. Ele não teria comprovado a origem da quantia e foi encaminhado junto com o dinheiro para a Polícia Judiciária em Santana do Livramento. Dois jovens, um de 21 e um homem de 32 anos, foram presos e um adolescente de 16 apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem, na BR-158, em Santa Maria. O grupo seguia para Jaguari, quando foi abordado por policiais. Dentro do veículo, haviam quatro suspeitos e, durante a revista, foi localizado duas pistolas, uma espingarda, um fuzil calibre 762 e caixas de munições com calibres variados. Um dos suspeitos, detido, possui extensa ficha criminal, já tendo, inclusive, sido preso por porte legal de arma. Os jovens e o homem foram autuados em flagrante, já o adolescente foi ouvido e liberado. As armas e munições foram apreendidas e devem ficar à disposição da Justiça. A ação contou com o apoio da Brigada Militar. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a polícia a identificar os assassinos que executaram o jovem com mais de 10 tiros ontem em Santa Maria. O crime aconteceu em plena luz do dia, em um local de grande movimento na região oeste da cidade. Nós vamos acompanhar agora as imagens onde aparece o carro vermelho onde estava a vítima, Aniba Souza da Silva, de 20 anos. O carro estava em frente ao supermercado. A gente já vê o momento, então, que os criminosos param ao lado do carro da vítima. Um deles, ainda dentro do carro, sai da janela armada com uma pistola e dá vários tiros novamente. Então, o momento que eles chegam ao lado do carro da vítima. Ferido, Aniba sai do carro, começa a correr pela rua. O atirador chega a colocar o corpo para fora do veículo e dispara novamente. A vítima fica um tempo sentado no asfalto, mas em seguida não resiste e morre por causa dos ferimentos. A vítima tinha antecedentes por roubo e homicídio e deixou o sistema carcerário há pouco tempo. A instalação de uma usina de etanol à base de milho foi pauta numa reunião que aconteceu na sede social do Sindicato Rural de Júlio de Castilhos. Representantes do município receberam integrantes da empresa do setor usineiro e do agronegócio. Os empresários informaram que está em andamento o plano de viabilidade econômica do projeto e também questões ambientais. A intenção é construir a empresa no município, no entanto, somente será anunciada quando o recurso financeiro estiver liberado. O prefeito de Júlio de Castilhos conta como se sente premiado pela escolha da cidade para a realização do projeto. O primeiro passo já foi dado, eles já deram o ok que Júlio de Castilhos é a cidade escolhida para vir a indústria de etanol para o estado do Rio Grande do Sul. E Júlio de Castilhos foi escolhido, foi premiado. A população de Júlio de Castilhos foi premiada com essa maior indústria de etanol do estado. A viabilidade da indústria já está concretizada e até quarta ou quinta-feira dessa semana eles vão oficializar com o pedido do terreno do parque industrial para o município de Júlio de Castilhos para se instalar essa indústria de etanol. É uma indústria para moer mil toneladas de milho por dia, vai gerar em torno de 420 mililitros de etanol por dia, vai gerar mais de 1.700 empregos indiretos. Isso vai movimentar todo o comércio, toda a região, não só Júlio de Castilhos, mas sim de todo o estado nosso do Rio Grande do Sul. O local é no lado da rodoviária, frente do joque clube Júlio de Castilhos, a área total é 22 hectares e o projeto demora dois anos para a construção dessa usina de etanol. É rápido, é muito rápido e toda a construção da usina vai ser em Júlio de Castilhos. Todo o equipamento vem de fora, mas é concluído na nossa cidade. A Prefeitura de Santa Maria inaugurou o espaço que vai sediar o serviço Família Acolhedora no município. A iniciativa é uma medida de proteção destinada a crianças ou adolescentes que por alguma situação de risco necessitam ser afastados do convívio familiar. A ideia é que crianças e adolescentes tenham a possibilidade de participar de uma rotina familiar, enquanto a Justiça tenta reestruturar a família de origem. Para integrar, a família deve estar apta e necessita passar por um processo de seleção e capacitação, que envolve entrevista com equipe de assistentes sociais e psicólogos. O processo também prevê visita domiciliar e apresentação de documentos. Apenas depois de todo esse procedimento e ser aprovada, a família aí sim poderá acolher crianças e adolescentes. Inicialmente, o serviço vai selecionar 15 famílias e a família acolhedora recebe uma bolsa auxílio de um salário mínimo. Se for uma criança com deficiência, o auxílio é de um salário e meio. As inscrições para se voluntariar podem ser feitas pelo e-mail famíliaacolhedora.sm.gmail.com E a sede fica na rua Doutor Astrogildo de Azevedo, 23, bairro Centro. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. E a seguir, a produção audiovisual que aborda o acesso à população negra nas universidades públicas. Nós vamos estar falando ao vivo sobre este assunto. O JD faz agora o intervalo, nós vamos conferir como que está esse finalzinho de tarde aqui em Santa Maria. A nossa câmera localizada no Morro das Antenas. Um dia de sol, um dia seco e bem aproveitável para as pessoas curtirem esse feriado do Dia das Crianças. Agora são 6h e 18 minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a... Arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro. Tá na Copa. A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pantelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultora especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pantelli. Grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de punta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça a Uniped. Na semana passada, dia 13 de outubro, aconteceu a pré-estreia do documentário Quando a Universidade é a Nossa Casa. A produção audiovisual aborda o acesso da população negra nas universidades públicas. O projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc. Para falar mais sobre a produção audiovisual, eu recebo com muita alegria a educadora de literatura no Praxis, Esther Costa Farias. Olá, Esther. Seja muito bem-vinda aqui no JD. E eu já começo com uma pergunta. Quero saber como é que surgiu a ideia de desenvolver uma produção audiovisual com esse tema do acesso da população negra nas universidades. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E para explicar como surgiu a ideia do DOC, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, né? Porque, na verdade, esse documentário, ele é uma continuação de um documentário que foi produzido lá em 2012 por uma outra equipe de educadores no Praxis. Eu sou educadora desde 2018, mas o Praxis existe desde 1999. Então, lá em 2012, o grupo de educadores, na época, decidiu fazer um material que falasse sobre a primeira geração de cotistas na universidade. Então, tiveram outros personagens. E, em 2019, quando o Praxis completou 20 anos de existência, nós fizemos um grande evento comemorativo, convidamos alguns desses educadores mais antigos, né? E aí, retomamos essa vontade de fazer um material que falasse sobre a vivência, né? Neste caso, né? Deste documentário atual, a gente procura documentar a vida de dois estudantes, né? O Will e a Amy. Então, a gente fala sobre como é o acesso à moradia, como é sair de uma outra cidade e vir para Santa Maria, né? Todas as dificuldades implicadas. E também, né? Todo o racismo institucional que a gente sabe que existe, né? Há casos recentes sobre isso. Então, isso é abordado também no nosso documentário. Sem dúvida, é um assunto muito importante, né? Isso era para ser abordado, esse tema muito bem escolhido. Agora, você falou assim, eu também falei da Praxis, você falou da Praxis, mas acho importante a gente explicar qual é o papel realmente da Praxis. Então, o Praxis é um coletivo de educação popular. Nós funcionamos, né? Atuamos principalmente como um cursinho pré-ENEM. Então, nós procuramos, temos todas as disciplinas, né? Auxiliar o ingresso da população baixa renda na universidade pública. Então, ele existe há mais de 20 anos, né? A gente, enfim, temos muitas, não consigo nem contabilizar quantas pessoas já passaram pelo Praxis. Mas é isso, é algo muito contínuo, né? Então, desde 1999, várias pessoas já estiveram e seguiram e continuam, né? Então, é algo que vai mudando, vai se transformando bastante. E a gente também atua como um movimento social, né? A gente procura se inserir em espaços para além dos muros da universidade. Então, nós temos parcerias como a Vila Resistência, que é um movimento de luta pela moradia, né? Sim, a gente procura atuar para além de ser um cursinho pré-ENEM. Nós procuramos estar inseridos nos espaços da sociedade. Eu vou pedir para a produção colocar. Nós temos algumas imagens, né? Algumas fotos sobre o trabalho de vocês. Essas são imagens do DOC mesmo, na produção. Isso. Quanto tempo isso era para ele ser finalizado? E como que foi esse processo de produção de vocês? Foi um processo bem longo. Na verdade, demorou mais do que a gente gostaria. Muito em função da pandemia. Nós gravamos ele na pandemia. A ideia surgiu em 2019, como comentei, nos 20 anos do Praxis. Mas, em 2020, quando nós iríamos iniciar, veio a pandemia. E aí nós tivemos que reorganizar tudo. Então, no final de 2020, com o auxílio da Lei Aldir Blanc, nós conseguimos captar recurso e, finalmente, colocar em prática. Mas, por causa das medidas, como é um documentário sobre a Universidade Federal, tinha restrições até para o acesso à Universidade. Então, nós demoramos aí de 2021 até agora, dia 13, foi quando, finalmente, a gente conseguiu exibir, né? Que foi a pré-estreia, né? Que foi a pré-estreia. E a equipe de produção, Esther, conta um pouquinho melhor quem é que trabalha com vocês. São alunos? São voluntários? Quem faz parte da equipe do DOC? Perfeito. São pessoas que eu admiro muito, né? A gente tem um grupo proponente, né? Nós chamamos assim, que é o núcleo duro de trabalho, né? Que somos eu, o Elias Costa, que é um professor de História. O Cícero Santiago, que também é um professor de História. A Maria Rita Pidutria. Temos o artista, que é o Alexson Messias. Mas, o núcleo duro somos eu, Maria Rita, Elias e Santiago. O Cícero, ele é professor no IFE de Canoinhas, né? Em Santa Catarina, então nós temos essa parceria com o Instituto Federal. E a TV Ovo, né? Não pude deixar de mencionar a TV Ovo, que nos ajudou muito, assim. Deu oficina sobre direção, sobre criação de roteiro. Porque nós somos professores, né? A gente nunca tinha. Foi um desafio também produzir um documentário. Mas a TV Ovo foi fundamental, assim. Fez a captação das imagens. Nós também tivemos todo um voluntário, né? Colegas, amigos que trabalharam na parte da comunicação, redes sociais, divulgação de fotos, né? Então, é muita gente, assim. Eu tenho até medo de esquecer de mencionar alguém. Mas, sem dúvida, pessoas envolvidas, pessoas que fizeram parte, então, desse projeto. Eu gostaria de saber como é que as pessoas podem assistir ao documentário. Aonde que ele está sendo exibido? Como que faz para assistir? Então, a gente fez um pequeno suspense ali, né? Temos uma pré-estreia. Mas a gente vai fazer o lançamento, então, um evento maior, né? A gente deseja convidar toda a comunidade santamariense a algo grande, com certificação. E aí, a partir desse lançamento, nós queremos disponibilizar ele nos canais do YouTube. Porque é um material que é para ser assistido, né? O objetivo foi criar um material paradidático, que possa ser utilizado em sala de aula. Que pessoas de outras cidades saibam que existe assistente estudantil, que saibam que existe a possibilidade de ingressar numa universidade federal, mas também conscientes de que isso não pode ser romantizado, né? Não vai ser fácil. Existem vários dilemas nessa vivência. Hoje, já tem planos para um próximo projeto? Esse é o segundo, né? Teve um primeiro documentário que você falou. Esse agora que vai ser lançado oficialmente. Planos para um próximo? Próximo? Temos planos para um próximo. Próximo. Sim. A vontade é fazer a continuação do primeiro. Pegar todos aqueles personagens do primeiro documentário, lá de 2012, que era a primeira geração de cotistas, e fazer um documentário que mostre como eles estão hoje, no mundo do trabalho, né? Problematizando, então, se entrar na universidade garante, né? Uma melhoria de vida, enfim. Se sim, como? Se não, por quê? Enfim, é um projeto que a gente pretende desenvolver também. Muito bem, então. Esther Faria, educadora, participando ao vivo, então, aqui do JD, trazendo as informações desse importante documentário, que em breve vai estar disponível, então, para todas as pessoas, né, Esther? Sim, isso mesmo. Eu agradeço muito esse espaço. Acho que é importante a gente ampliar esse debate, né? E, em breve, espero convidá-los para assistir, então, em todas as plataformas possíveis. E, sem dúvida, a gente divulga aqui no JD, então, as informações. Muito obrigada pela sua participação. E nós seguimos aqui, porque no próximo bloco, o Hospital Casa de Saúde busca recursos para cobrir um déficit de 300 mil reais por mês. O Jornal do Diário faz agora o intervalo e vamos acompanhar como que está o trânsito. Presidente Vargas com o Floriano Peixoto, movimento bem diferente dos outros dias da semana que a gente acompanha, movimento bem tranquilo, feriado aqui na nossa cidade. Agora são seis horas e trinta minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai? Ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico zero quilômetro? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de um milhão de reais em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de cinco mil reais na renda fixa Unicred. E concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a... A arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro? Tá na Copa! A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Temos orgulho de sermos professores, ensinar, aprender e lutar por dias melhores. Nossas bandeiras não são só nossas, mas de toda a população. Mais justiça, mais direitos, mais qualidade na educação. Educar é um ato de coragem. Enquanto existir professor, existirá resistência. Somos de luta. Somos professores. Somos Simprosme. De 6 a 9, 11 a 16 e 20 a 23 de outubro, venha para Santa Cruz do Sul. Atrações culturais, gastronomia típica, Feira Sul, agro, indústria, familiar e shows. Dia 8, Alok. Dia 14, Henrique e Juliano. Dia 15, Jorge e Matheus. Dia 22, Tiaguinho e Israel e Rodolfo. 37ª Oktoberfest. Vida, alegria e saúde. Prost! So, darling, take my hand. You got to understand. I don't wanna just be fair. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be fair. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E o dia de hoje até pode ser considerado das crianças, mas é durante todo o mês de outubro que atividades ocorrem em Santa Maria voltadas especialmente para este público. Uma escola particular aqui da cidade lançou, nesta semana, a segunda etapa de um projeto muito bacana que incentiva as pessoas a lerem mais. Gaiolas foram instaladas em vários pontos da cidade para o público libertar um poema. E a repórter Thais Sereta conta essa história que se mistura educação e muita emoção. Colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal. Torna corada a menina. E o sol vendo aquela cor do colar de Carolina põe coroas de coral nas colunas da colina. Me respondam, que parece um sabichão. Se a lagarta vira borboleta, por que o trem não vira avião? A criança traz na sua essência muita imaginação que na maioria das vezes é estimulada por meio da leitura. Com o objetivo de fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa prática tão importante, o Colégio Marista Santa Maria lançou a segunda etapa do projeto Liberte um Poema. E a Luana, o Bernardo, a Greta e o Pedro César, alunos do quarto e quinto ano, fizeram questão de participar da atividade. Afinal, eles disseram que adoram ler. Eu gosto bastante de leitura. Eu gosto de vários tipos de leitura. Eu gosto de estudar sobre livros, cinema. E eu gosto bastante desse tipo de mídia. Principalmente por causa que eu gosto de fazer quadrinhos. Eu já conheci um quadrinhista que é bem amigo de você, da Diário, o Yot, que faz dinheiro do Hadith. E eu acho essa ideia da escola muito legal, por causa que crianças que realmente gostam de ler e estudar sobre isso podem aprender de várias formas e podem mostrar o quanto elas gostam ou o quanto elas sabem disso. Pessoas que gostam de ler podem se inspirar com esses poemas para elas também criarem poemas. A ideia do projeto surgiu no mês de agosto aqui na escola. E deu tão certo que agora convida toda a comunidade a respirar literatura. Os cerca de 3 mil poemas estão espalhados em 5 pontos da cidade. No Hospital de Caridade, no Hospital Universitário, no Teatro 13 de Maio, na UFN e também na Prefeitura, no setor de protocolos. Essas galas foram distribuídas e lá também a comunidade pode libertar um poema. Esses poemas que nós fizemos agora, que nós distribuímos agora, são poemas voltados ao público infantil, em função de nós estarmos no mês da criança. Então nós voltamos esses poemas para o público infantil, mas para os adultos também terem acesso, porque são poemas lindos, de autores maravilhosos, para a comunidade ter um pouquinho desse estímulo, incentivo à leitura, à literatura, aos poemas que são lindíssimos. Se por um lado, ao lerem os poemas, as crianças têm mais facilidade em imaginar histórias, por outro, para os adultos, é uma forma de amenizar o sofrimento e o clima pesado de um hospital, por exemplo. O palhaço Catuperi, que já está acostumado a arrancar sorrisos às pessoas e estava no local fazendo uma intervenção artística, foi convidado a presentear algumas pessoas com o poema. O poema é um poema maravilhoso, né? É. É. Ele só sabe falar é. O senhor gosta de mim, né? É. É. O poema é um poema violeta. Veja você o que me aconteceu. Plantei uma violeta, que se dizia borboleta. Tão fraca da cuca, tão maluca, um dia bateu as pétalas e voou. Vazio, o vaso ficou. Ai, que lindo, né? Ai, que coisa, sério. O poema é lindo, né? Então agora o senhor vai guardar no coração. Além do poema, o seu Vilmar levou para casa um pouco mais de alegria para continuar o tratamento de saúde. E ele não foi o único por aqui. A dona Eli ficou surpresa e emocionada com a atividade e ouviu com atenção o poema. Lenço de papel. Já gostei. Já gostei. Gosta de secar a mão. Enxuga o rosto feliz. Adora passar no lábio. Detesta limpar o nariz. Que coisa vai ser. Que lindo, né? Ó, do Azevedo, do Ricardo. Livro de papel. São Paulo, Editora do Brasil, 2001. Esse poema eu vou dar de presente para a senhora, para a senhora levar para casa, tá? Obrigada. E tu sabe, eu tenho uma filha e ela está em São Paulo. Ela está em São Paulo? Sim, é enfermeira lá. Ai, que lindo. Meu Deus, isso me traz uma coisa assim, muito feliz eu estou. Ai, eu quero dar um abraço então, na senhora. Muito obrigada. Eu não tenho palavras para dizer, mas muito, muito obrigada. Que nada, querida. Tu merece ser amada. Mocou o seu coração? Meu Deus, eu estou assim, bem feliz. A emoção também tomou conta da dona Senira. Ela tem 13 netos, 2 bisnetos e agora está cuidando do filho que está internado. O poema sobre brincadeiras infantis arrancou os sorrisos da avó. Olha o nome deste poema. Avó do menino. A senhora tem neto? Tem, pode entrar na minha tia, quero mandar isso aqui também. Olha só. E foi a senhora que escolheu, hein? Veja bem. O que que diz? Avó do menino. Avó vive só na casa da avó. O galo liró faz cocoricó. Avó bate pão de ló e anda um ventotó na cortina de filó. A avó vive só. Mas se o neto meninó, mas se o neto ricardó, mas se o neto travessó, vai à casa da vovó. Os dois jogam dominó. Ah, que lindo. Olha, se vocês parecem, não é querer falar que eu estou, porque estou na frente de vocês. Eu invento vários tipos de brinquedos. Os netos. O que que isso significa nesse momento difícil para a senhora? Confira na CTI, cuida dos netos. O que que isso significa esse poema? E o catuperi aqui que a senhora conheceu e tirou foto. Porque eu me encantei. Eu estava lá sentada naquele canto, com as sacolas lá. E de lá eu vi. Eu disse, eu vou fazer isso para levar para ele ver e para a minha netinha que está em casa. Que ela vai, agora eu vou mandar. Em seguida já mando para ela lá também, né? Muita força, então, isso representa. Tá, obrigada. Obrigada por tudo. Eu vou te dar esse presente agora, tá? É para você, para levar para casa e para poder você ler com as suas netas e netas, né? Eu vou ler, eu vou ler e aí vou mostrar para ele. Obrigada. Ai, querida, mas que coisa que é marratão. Durante todo o mês de outubro, os poemas serão repostos nas gaiolas e vão ficar disponíveis para toda a comunidade. Seja para incentivar a leitura ou para levar mais conforto para as pessoas. Que projeto mais lindo. Você que estiver passando por um dos locais, então, que a Thais ali falou, pegue um poema, não deixe de participar dessa importante ação que está acontecendo na nossa cidade. E o Hospital Casa de Saúde busca recursos para cobrir um déficit de 300 mil reais por mês. A presidente da Associação Franciscana de Assistência à Saúde se reuniu com parlamentares no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na oportunidade, um panorama da situação financeira nos últimos três anos foram apresentados. Ao diário, Liliane afirmou que o objetivo foi partilhar a situação atual das finanças do hospital, não havendo expectativas pós-reunião. A presidente da Cefaz também disse que está em tratativas com a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo que esteja em questão o contrato com o Estado. A possibilidade de que o déficit mensal possa resultar no fechamento de leitos, emissões ou outras medidas foi descartada. Para atender mais de 30 municípios da região, a Casa de Saúde mantém um contrato com a Secretaria do Estado para a prestação de serviços pelo SUS. Apesar do valor de repasse ser de aproximadamente 1 milhão e 700 mil reais por mês, o hospital gasta 2 milhões, o que tem gerado um déficit mensal de cerca de 300 mil. Sem a possibilidade de ressarcimento pelos procedimentos já realizados fora do limite estipulado, a instituição precisa agora encontrar outras alternativas para cobrir o orçamento. Nós vamos então para mais um intervalo agora, nós vamos conferir como que está a movimentação no trânsito em Santa Maria. Vamos até onde? BR 392, faixa nova de Camobi. Agora são 6 horas e 43 minutos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro. Tá na copa. A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Tem Oktoberfest! Tem cultura e alegria! Tem! Santa Cruz te espera com a melhor gastronomia. Vai começar a festa no Parque da Oktoberfest! Vem comemorar e se divertir October Fast, eu vou, vou, vou Prost! October Fast, eu vou, vou, vou October Fast, eu vou, vou, vou October Fast, eu vou, vou, vou Prost! Prost! Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul, uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de punta para ser referência em múltiplas especialidades. E no Dia das Crianças, o editor de Cultura, Cassiano Cavaleiro, preparou uma reportagem muito legal sobre memórias, lembranças e os brinquedos que fizeram sucesso nos anos 80. Essa, então, é para os pais e para os filhos curtirem juntos, olha só! Pelos poderes de Grayscale! A gente resolveu fazer uma matéria especial, aliás, várias matérias especiais, falando de memórias, lembranças e é claro que os brinquedos que fizeram sucesso nos anos 80, não podiam deixar de estar nessa série de matérias. E a Mattel mandou para a gente, aqui do diário, alguns recebidos, entre eles o castelo de Grayscale, que está aqui na minha mão e esses outros bonecos, aqui o Gato Guerreiro. E eu convido vocês a acompanhar esse review. Eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro e eu tenho certeza que tem muito quarentão aí que brincou com esse castelo ou que queria ter esse castelo para brincar. Vamos acompanhar? Então a gente vê aqui, na caixa, uma geral do castelo aberto, com todos os bonecos aqui, ó. A gente tem aqui, então, né, a feiticeira, que é a guardia do castelo, o He-Man com o Gato Guerreiro, a Tila, o Esqueleto com a Pantera, a Maligna, o Homem de Fera, enfim, aqui os veículos também, o mentor, o corpo. E aqui, a gente tem, no detalhe, o castelo por dentro, como que ele é. Virando a caixa, daí é o castelo, aqui é um desenho do castelo, né, diferente lá do outro lado, que era a imagem do castelo, do brinquedo mesmo. Aqui já é uma ilustração, também com uma luta com todos os personagens aqui, lutando na frente do castelo de Grayscale. A gente vê que tem a boneca da feiticeira incluída dentro dessa caixa. Vamos abrir essa caixa? Então, a gente vê aqui que o castelo, a estrutura dele vem toda montada já, né, ele aberto, ele fechado, parte de trás e a parte da frente com aquela clássica porta. Nesse primeiro saquinho a gente tem aqui, provavelmente isso aqui é o chão, aquele da armadilha que eu falei. Isso aqui é um painel de controle e aqui deve ser o chão também. Temos aqui uma escadinha, mais um pedaço de chão. A arma aquela, ó, tem também a cadeira. Aqui outra arma, a arma que fica lá em cima também. Algumas armas, bandeiras. A boneca da feiticeira, que é a guardiã do castelo de Grayscale. A boneca da feiticeira, que é a guardiã do castelo de Grayscale. Aqui, então, tem uma cordinha com um elevador pra galera subir ali na sala de controles. A escadinha a gente coloca aqui, para que o cidadão consiga subir. Claro que a feiticeira tem suas asas, ela consegue voar, né, galera? Ela pode voar, vir pra cá, vir na bandeirola. A armadilha tem um comando junto com a cadeira. A pessoa que tá na cadeira tá aqui, muito disfarçadamente. Fazer conta que ela está muito bem sentada aqui. E que tem alguém, um outro boneco aqui, que é uma ameaça. E essa cadeira gira e... O pessoal cai lá embaixo, um porão. O pessoal da Mattel também mandou esse gato guerreiro, que é de uma outra linha. Essa aqui é a linha original, anos 80. Essa aqui é uma linha de releitura já. Então, da linha Master of the Universe, Battle Cat, que é o nosso querido gato guerreiro. E a gente fica por aqui com esse inbox do castelo de Grayskull, do gato guerreiro, a feiticeira. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a Mattel, que mandou esses recebidos aqui. Espero que quem viveu os anos 80 tenha recordado, né? E tenha mexido lá na memória, atiçado as boas lembranças da infância. E pra quem não conhecia, foi uma oportunidade, então, de ver cada detalhe desse brinquedo que fez a felicidade aí de uma geração inteira. A gente fica por aqui. Te convido a acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais e no site do Diário. Também me sigam nas redes sociais, arroba Cassiano Cavalheiro, no Instagram. E a gente fica por aqui. E até o próximo inbox. Até lá. Nossa, adorei reviver esses momentos, os brinquedos dos anos 80. Obrigada, Cassiano Cavalheiro, por essa belíssima reportagem e edição também do nosso colega, o Vinícius. Nós vamos, então, agora à previsão do tempo nesta quarta-feira, Dia das Crianças, o Sol, com algumas nuvens, predominou durante todo o dia e, de acordo com a Baroclima, a partir de quinta-feira, por causa do Sol com mais intensidade, as temperaturas vão entrar em elevação e devem chegar a 26, 27 graus. Vamos ver detalhes, então, nas telas? A gente acompanha, então, em Faxinal do Soturno, mínima de 11, máxima de 24. São Gabriel, a máxima chegando aos 27 nesta quinta-feira. Santiago, temperaturas variando entre 11 e 25. Em Agudo, a máxima chega aos 25 graus também. Vamos ver aqui, em Santa Maria, como que ficam as temperaturas. Quinta-feira, máxima de 24. Na sexta-feira, 26. E vai aumentando sábado e domingo, máxima de 27 graus aqui em Santa Maria. E você confere, a partir de agora, o que foi notícia na edição do JD desta quarta-feira. A Prefeitura de Santa Maria inaugurou um espaço que vai sediar o serviço Família Acolhedora no município. A iniciativa é uma medida de proteção destinada a crianças ou adolescentes que, por alguma situação de risco, necessitam ser afastados do convívio familiar. O Hospital Casa de Saúde busca recursos para cobrir um déficit de R$ 300 mil por mês. Apesar do valor de repasse ser de aproximadamente R$ 1,7 milhão por mês, o hospital gasta R$ 2 milhões, o que tem gerado um déficit mensal de cerca de R$ 300 mil. A instituição precisa agora encontrar outras alternativas para cobrir o orçamento. E você está vendo, então, imagens, a belíssima reportagem da Thais Sereta, porque uma escola particular aqui de Santa Maria lançou, nesta semana, a segunda etapa de um projeto muito legal que incentiva as pessoas a lerem mais. gaiolas foram instaladas em vários pontos da cidade para o público libertar um poema. Então, você que passar por alguns locais onde essa gaiola está, não deixe de participar desta ação. E o JD de hoje vai encerrar em comemoração ao Dia das Crianças. O diário preparou um clipe com as fotos de todos os colegas que integram a equipe aqui da TV, principalmente do JD, quando eram crianças. A gente vai ver a partir de agora, então, essas fofuras. A gente vai ver a partir de agora, então, vocês vão ver a partir de agora. Que coisa mais querida, né? E com essas imagens, então, a gente agradece a audiência de você, a participação aqui no JD. E nós vamos ficando por aqui, desejando uma ótima noite. A seguir, você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate. A gente se encontra amanhã com as principais notícias de Santa Maria e também da nossa região. Até lá. Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sem Implantes Nosso caminho constrói sorrisos E Oral Sem Implantes